O programa da Assembleia Legislativa promove preservação ambiental e sustentabilidade. Produtores rurais reclamam da alta dos impostos e pedem apoio aos deputados. Você vai saber ainda as informações da Agência de Notícias da Assembleia, previsão do tempo e as belezas de coxilha rica em lajes. Fique com a gente porque o Primeira Hora já está no ar. Olá, bom dia. A gente começa falando do calendário especial em virtude das eleições de 2 de outubro. Nas próximas duas semanas nós não teremos a realização de sessões ordinárias nem de comissões. É uma prática adotada pela Assembleia Legislativa desde o início dos anos 2000, sempre em anos eleitorais. Consiste na antecipação, para o primeiro semestre, de sessões que seriam realizadas nos meses de campanha eleitoral, agosto e setembro, evitando assim prejuízos aos trabalhos legislativos. Neste ano foram antecipadas sessões nas terças e quartas-feiras, no período da manhã, nos meses de abril, maio e junho. Com isso, não haverá sessões plenárias e reuniões das comissões permanentes nas duas últimas semanas de setembro. As atividades parlamentares só retornam após o primeiro turno das eleições, marcado para o dia 2 de outubro. Estagiários do programa Toneta de Barros passarão por uma capacitação aqui no Parlamento. A atividade? Estimular a comunicação. A prática teve como foco desenvolver a habilidade de argumentação dos participantes. Uma das ferramentas de aprendizagem utilizadas foi a leitura do conto Passeio Noturno, do autor brasileiro Rubem Fonseca. A proposta da dinâmica envolveu a preparação dos integrantes do PAB para a simulação de um júri. A atividade foi conduzida pela doutoranda em linguística na Universidade Federal de Santa Catarina. Um dos objetivos desse módulo também é relacionar de que forma a argumentação pode estar presente nas diversas manifestações da linguagem. E, para essa aula, a ideia era relacionar estilos literários. Eu apresentei, a gente fez a leitura de um conto do Rubem Fonseca, Passeio Noturno. E de que forma que a gente pode utilizar da linguagem literária, transformando ela num mecanismo para a gente construir uma argumentação. Os 60 estudantes selecionados têm entre 16 e 24 anos. Precisam estar cursando o ensino médio, profissionalizante ou superior. Também é necessário que a renda familiar seja inferior a dois salários mínimos e meio. Ainda de acordo com a ministrante, a atividade também abrange a construção da confiança dos estudantes. E o desenvolvimento da noção de que a comunicação é uma habilidade que pode ser aprimorada. Ainda de acordo com a ministrante, a atividade também abrange a construção da confiança dos estudantes. E o desenvolvimento da noção de que a comunicação é uma habilidade que pode ser aprimorada. O assunto agora é sustentabilidade. A Assembleia Legislativa tem um programa sobre isso. É o Alesc Sustentável. Veja como é feita a reutilização da água aqui no Parlamento. Os novos empreendimentos da construção civil, de alguns anos para cá, já são erguidos levando em conta princípios básicos de sustentabilidade, como produção própria de energia elétrica e reaproveitamento da água fornecida pelas empresas de saneamento. Com esse espírito, o Alesc Sustentável, programa do Parlamento catarinense, busca economia e melhor aproveitamento dos recursos naturais. É o caso da água, como explica o coordenador do programa. A água de reuso é todo tipo de resíduo líquido gerado nos processos humanos, que é submetido a formas seguras de tratamento para então ser reaproveitado em outras atividades que dispensam o uso da água potável. E o Alesc Sustentável também comemora mais uma conquista neste mês de setembro. A gente já concluiu 100% da logística reversa, que nada mais é do que destinar qualquer material em desuso, mas que pode ser aproveitável. Hora de saber o que é notícia no site da Assembleia Legislativa. As informações com a jornalista Daniela Legas. Bom dia, Dani. Olá, Cláudia. Bom dia. Bom dia também a todos que nos acompanham. Bom, eu começo os destaques da Agência L de hoje falando sobre uma medida provisória que foi encaminhada aqui para a Assembleia Legislativa pelo governo do Estado. Essa medida trata do ICMS que é cobrado das distribuidoras de etanol aqui em Santa Catarina. Basicamente, essa medida tem o objetivo de conceder crédito presumido para essas empresas distribuidoras, equivalente a 75% do ICMS que é cobrado. Isso significa, na prática, a concessão de um benefício fiscal que resulta na diminuição da carga tributária que é cobrada dessas empresas. O que pode significar, na prática, uma redução do preço para o consumidor final. Bom, o governo do Estado justifica a apresentação dessa medida como uma forma de dar mais competitividade entre o etanol e a gasolina, já que a gasolina recebeu já diversos benefícios fiscais nos últimos tempos. Bom, e por se tratar de uma medida provisória, ela já está valendo. A partir do momento que ela é assinada pelo governador, já passa a ter vigência. Só que precisa daí ser validada pelos deputados estaduais. Por isso que foi encaminhada aqui para a Assembleia Legislativa. E agora aí vai passar por todos os trâmites aqui dentro para efetivamente daí ser convalidada e virar lei aqui em Santa Catarina. Bom, outro destaque que eu trago também foi a sanção de um projeto de lei, de uma lei aprovada também pelos deputados estaduais, que trata da política de apoio às cooperativas de energia elétrica. A idealização da criação dessa política é do governador em exercício aqui em Santa Catarina, que também é deputado estadual, que nesse momento está como governador em exercício, que é o Moacir Sopelsa. Ele apresentou essa proposta aqui para a Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais aprovaram daí e agora foi sancionado. O que diz essa política? Essa política aí, ela traz uma série de regras e diretrizes com o objetivo de promover o desenvolvimento desse setor das cooperativas de energia elétrica. Para isso, o objetivo principal é que possam ser firmados convênios entre o governo do Estado e cerca de 22 cooperativas de energia elétrica que existem hoje e que atendem 260 mil propriedades, beneficiando um milhão de catarinenses. São números bastante expressivos que tratam da garantia de que essas propriedades recebam energia elétrica. Então, é isso, esse projeto foi aprovado e sancionado, estando agora virando lei aqui em Santa Catarina. Bom, os destaques de hoje são esses e eu volto contigo, Cláudia. Obrigada, Dani. A seguir tem previsão do tempo, a reivindicação dos produtores rurais e um pedacinho só da reportagem especial sobre costilha rica em lajes. A gente já volta. De volta com a primeira hora e a previsão do tempo para hoje aqui no Estado. De acordo com a Ipagre-Cirã, chuva em todas as regiões devido a uma área de baixa pressão no país. Do extremo oeste ao meio oeste, o tempo melhora no decorrer do dia. Temperatura mais amena por conta da chuva. No oeste, a máxima pode chegar a 14 graus, 13 na Serra e no Sul, 18. Já na Grande Florianópolis, 24 graus. 17 no Vale do Itajaí e 23 no Norte do Estado. E representantes da Associação de Agroindústrias Alimentícias do Estado visitaram o Parlamento e pediram apoio dos deputados. Eles reclamam da alta dos impostos. A ASASC é uma entidade de classe sem fins lucrativos, com 52 associados que representam o segmento agroindustrial das empresas que trabalham com proteínas de origem animal, além de estimular o crescimento de forma cooperada. Hoje nós vivemos não somente pelas questões tributárias, mas muitos dos nossos números, dos nossos resultados, dos nossos abates não são vistos. Nós estamos falando de pequenas unidades agroindustriais e que na sua grande maioria vendem somente no mercado de Santa Catarina e aí nós temos dificuldades no campo da inspeção para vender para outros estados. Nós estamos num setor extremamente produtivo, apesar da concentração de população mais no litoral, mas principalmente o oeste está longe disso. Nós temos dificuldade no campo da inspeção. Nós somos penalizados tributariamente se nós vendermos o nosso produto industrializado para fora do estado. É inadmissível isso. É mais negócio nós comprarmos animais vivos de outros estados porque tributariamente fica melhor. Então, de fato, o estado não nos conhece. A visita dos associados da ASASC à Assembleia Legislativa também contou com uma degustação de produtos de origem animal e com a entrega de moções de aplausos aos 52 integrantes da entidade. E uma lei criada aqui no Parlamento ampliou a idade para os beneficiários em casos de gestação múltipla, que é aquela em que a mãe tem mais de três bebês. Agora o auxílio financeiro será até os 18 anos dos filhos. Em 2010, foi criado em Santa Catarina o programa Gestação Múltipla. Ele garante auxílio financeiro do estado para mães que dão à luz a três ou mais crianças na mesma gravidez. Nesse mesmo ano, nasceram em Braço do Norte, no sul catarinense, a Evelyn, a Vitória, a Isadora, a Samanta e a Poliana. A mãe das meninas explica como o benefício de R$ 502,60 por filho foi fundamental. É com este que eu coloco a comida na mesa e consigo criar e dar conforto para as minhas cinco filhas. Quem tem múltiplos sabe que os gastos são bem maiores. E com cinco de uma só vez, sendo mãe solo, as dificuldades também são bem maiores. Saber que eu vou estar amparada por esta lei me deixa com certeza mais segura. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, que está em vigor desde janeiro de 2022, mudou as regras do programa. A alteração principal foi da idade limite para receber o auxílio. O pagamento era encerrado quando as crianças completavam 12 anos. Agora o benefício continua até os 18. Essa mudança permite que as cinco meninas de braço do norte continuem a receber o benefício. Para isso, os pais devem morar no estado há pelo menos dois anos. Além disso, devem estar inscritos no Cadastro Único, CAD Único do Governo Federal. É necessário ainda comprovar renda de até 75% do salário mínimo por membro da família. E antes de encerrar, a gente separou um trechinho do programa SC Nosso Destino é Aqui. A equipe da TVA foi para Lages mostrar o que tem de mais bonito na Costilha Rica, na Serra Catarinense. Uma das regiões mais bonitas de Santa Catarina está localizada a mil metros acima do nível do mar. São 100 quilômetros quadrados de área rural, com fazendas, rios e vegetação nativa. Quem vem para cá pode desfrutar de belas paisagens, passeios incríveis, além do melhor da gastronomia local. Sejam bem-vindos à Cochilha, rica de história, rica de cultura, rica de belezas naturais. Mas esse amigo meu veio nos procurar para fazer um trajeto, um circuito na Costilha, rica de saindo aqui do painel, do município de Painel, que pra mim é o começo da pexilha, começa daqui pra lá, começa os campos de altitude, os campos menos mata, menos arrocar e mais campo aberto. Então a gente tem partida com 16, 17 fazendas que a gente faz esse circuito de cabalgar. Essa raça veio da Europa, na época da colonização ali, Martinho Alfonso de Souza, e de lá veio por Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que fez a parte de trazer esses animais pro sul do país. Por hoje é só, a gente volta amanhã, 8 horas, ao vivo. Bom dia pra você e uma ótima semana. Legenda Adriana Zanotto